Se arrume isso comigo para ir num bingo. Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Gabriel e eu fui chamado para ir em um bingo. Olha só que programação... Na verdade, o propósito do bingo é para arrecadar fundos para a gravação de um filme que minha querida amiga Júlia está participando. E aí ela vai levar o brechó dela para estar lá também. Primeiramente, eu não vou dar a opção para vocês escolherem porque eu estou com pressa. Primeiro, temos essa camiseta. Aqui, pessoal, eu acabei de colocar. Depois eu vou filmar para vocês tudo o que eu ganhei no bingo. Se é que eu vou ganhar alguma coisa. Mas eu tenho fé. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você. Com sorte. Eu estou sentindo. Agora eu vou colocar a calça. Ela tem um buracão aqui no joelho que toda vez que eu vou vestir, eu sem querer coloco o pé aqui e rasga cada vez mais. Daqui a pouco, de um lado vai ser uma calça e do outro vai ser uma bermuda. Esse queridinho aqui, o tênis favorito. Vou colocar ele para vocês. Agora vem uma parte delicada do vídeo. Eu vou colocar uma peça que é odiada por muitos e amada por muitos também. É uma peça bem polêmica, apocalíptica. A Eco Bag. Então eu sou do time que defende a Eco Bag. Bom, eu já estou quase pronto. Meu cabelo de pinto molhado ainda precisa dar uma secada. E aí no momento que ele secar, eu já vou sair. Então, vejo vocês lá. Ju! É rico já? G! Ju! Amém, amém Não, não, bingo não Agiliza aí, hein Vai, vai Vai, vai Vai, vai Não, não, não Bora, Bahia, minha É meu chá de panela, obrigada, gente Próxima estação Pepe Vou apresentar Pepe pra vocês Alegria E aí, Gabriel, como você tá? Legal, legal, bacana E a gente, a gente tá indo curtir a noite palestana Menino Noite palestana, vamos curtir a noitada Sim, andar por São Paulo de carro Eu acho que é o jeito mais seguro de andar nessa cidade, não? Não, né? Todo semáforo eu aperto no coração Quem vai se meter com o Pepe Móvel? Ninguém Esse aqui é o Pepe Móvel Vamos fazer um tour para o Pepe Móvel? Eu pensei nisso em casa, sabe? Eu pensei assim Quem? Nossa, imagina tipo O risco de alguém, tipo Querer levar o carro e tal Eu pensei tipo assim Ah, poxa, mas... Quer cair no pau? O Pepe Móvel é lindo O seu Pepe Móvel é icônico Ó, o tour pelo Pepe Móvel Aqui é o banco de trás E aqui é o banco da frente Acabou o tour do Pepe Móvel Amigo, eu tô pensando A gente vai ali agora na 23 de maio Ali O que é isso? Uma avenida, uma avenida Ah Que aí eu tô pensando A gente ir ali Ali pro Itaimbi Perto do Célio Hum, gostei Aí depois a gente pode passar em Pinheiros É, eu tenho uma coisa pra te falar Hum? Pra tirar do vídeo Esse é o... Esse é o errado? Não, é o próximo Ah, tudo bem A gente espera, a gente espera Ai, caralho Gente, a gente veio no shopping Porque o nosso plano era ir num drive-thru Mas eu fiquei com muita fome Só que aí... Ela ficou com muita fome Onde é que você vai comer, amiga? Ai, amiga, eu acho que eu vou pedir uma... Uma coisa nova Uma especiaria da Itália Um espoleto Espoleto Ah, pra quem não sabe Eu come espoleto desde 2016 Loucamente Loucamente Toda vez que a gente sai É espoleto Espoleto, espoleto Né, amiga? E eu não sei onde eu vou comer Esse shopping aqui é de rico A gente tá no shopping Frey Caneca Esse shopping é de rico Você fala ou eu falo, amiga? Pode falar, pode falar Chegamos aqui Tudo fechado A praça de alimentação toda fechada Ou seja, no final das contas A gente vai no drive-thru mesmo Vamos embora A gente vai no drive-thru McDonald's Aí chegando lá Vou gravar um vídeo pra vocês Faz essa amiga Na tela pra... Ai, a gente vai descer na ladeira Tá louco Amiga A gente ama tanto Ai, 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 ai Onde é que eu tô? Não sei Você quer que eu bote no Aze? McDonald's Qual que é o McDonald's mais próximo daqui? Rebouças Rebouças Rebouças? E ai, lá é 24 horas Hum E tem drive-thru O grande McDonald's da Rebouça Vamos embora Eu errei o caminho Gente... Não, gente A gente tá... Deixa eu explicar Achei... Não, eu vou explicar essa história Eu fui encontrar ela Na estação Higienópolis Mackenzie Pra quem não conhece São Paulo Higienópolis Mackenzie Ela fica pertinho da Rua da Consolação Que consequentemente Fica pertinho da Avenida Paulista Ela falou Ai, vamos rodar aqui em São Paulo Aí fomos andando Fomos parar perto do Jardim Paulista Não, aonde? A gente foi parar Ah, a gente pegou o túnel Ayrton Senna É, a gente pegou o túnel Só que aí a gente foi parar nesse local Que eu só sabia voltar pro Jardim Paulista É, então Aí a gente passou por um túnel Ayrton Senna Mas que eu resolvi adotar ele como... Túnel Lana Del Rey É um puta túnel pra ouvir Lana Del Rey É, porque é um túnel gigante Aí ela colocou... Você fica numa vibe assim Lana Del Rey ficou numa vibe Tipo, abre o vidro e isso É, fica tipo... Essa vibe E aí a gente passou por esse túnel Voltamos Aí, aí... Que que acontece? Ela começou a voltar Só que eu não conheço E eu fiquei olhando assim Nossa, que lugar é esse? Que a gente tá vindo E agora, bem agora pra te contar? Ali é o... O metrô e o Jardim Paulista 15 Não tô brincando contigo Voltamos pra aqui de novo Agora ao vivo Atualizações Passamos no drive-thru Estamos comendo A gente tá parado aqui atrás De um caminhão abandonado Estamos seguros, né, amiga? Alegria Eu gostei dessa noite, amiga Não perdemos A gente ficou rodando no mesmo lugar Todos os lugares que a gente passou A gente passou mais de uma vez Todos os lugares Vou fazer um reaction Provando o molho ranch Do McDonald's Nunca provei Nunca comeu? Gente, um unboxing Ele veio nessa embalagem aqui, ó Na embalagem você vê um design muito... Aqui, ó Estira Ó Ó Eu vou provar com um nugget Ó Gostei Vamos pra casa da Zara A gente tá indo pra casa da Zara agora Eu não vou filmar a Zara porque... Porque ela é muito sexy pra ser vista É Porque eu não sou muito próximo dela Eu vou chegar filmando a cara dela, né? Amor, te amo A gente finge que ela é namorada Amiga Aí parece um emo Boa noite São exatamente 1h38 da manhã do dia que vocês estarão vendo esse vídeo Porque eu estava aqui editando o Dito Cujo E percebi que eu não gravei a finalização pra esse vídeo Esse dia foi incrível É... A Zara foi um amor de pessoa como sempre Nos recebeu super bem Cheguei em casa São e salvo, né? Não me perdi no caminho de volta E o tão esperado momento Do que eu ganhei no bingo Gente, eu não tô achando o que eu ganhei, peraí Achei Achei E eu ganhei Um post-it De corujinha De uma corujinha verde Que por sinal parece muito Duolingo Mas... Eu não acho que seja E outra Não é que eu ganhei isso tipo no bingo Tipo, ah, bingo Não Foi só porque eu tinha o primeiro número que foi sorteado Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixem aí um like Ativem o sininho aí no canal Pra receber as notificações dos próximos vídeos Se inscrevam no canal também E eu vejo vocês na próxima Tchau 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 Tchau